Fala galera, vamos para mais um comboio, dessa vez parece que a casa está mais cheia E hoje tem, no final do comboio vou fazer um pedido aí né, que hoje tem uma pessoa aqui que está sempre junto Que está fazendo aniversário né, então vamos aproveitar, vamos deixar para o final não, vamos fazer agora Vamos aproveitar todo mundo aí e mandar um buzinaço para a Cristina que hoje é aniversário dela né Vamos galera, todo mundo aí, buzinaço aí, aniversário da Cristina hoje Comboio da aniversaria, é o comboio hoje em homenagem a ela, vamos embora É isso aí galera, então quem está aí no canal quiser mandar um, dizer o nome da empresa Mandar um, um alô aí, fica à vontade, vamos embora Um salve aí para a STF Pode seguir, vamos embora Vambora 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 então Pode ir no que eu vou contar para as pessoas que tem lá Fala galera, um salve para todo mundo aí Galerinha da Ordiop Groupos, desejo um feliz natal, feliz ano novo a todos aí Valeu 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 É isso aí Vamos lá, vamos lá Aí Aloysio, quando você sair aí, você me dá um alô, beleza? Beleza Essa estrajeta aqui, é um pouco mais difícil né, tem a serra Fica atrás daquele caminhão lá Então vamos dirigir com cuidado né Por isso que a gente organizamos assim Vou segurar os caras lá O que está passando aqui, ponto com? Olha o Frankenstein, terror da estrada Vai rápido, vai entrar na contramão vocês dois, que estão vindo os caras aí Já entra na traseira dos caras ali Ixi Perdi Ixi, vou ter que parar aqui para... Segura aí Segura aí, segura aí, segura aí O que aconteceu? Segura aí Merda O que eu vou aí? Nossa, tem mais de 15 velho, vai ter que separar eles aqui Posso ir vindo? Ah, quem está subindo? Eu posso ir, ponto Pronto, pronto Vamos embora Pode, pode seguir, pode seguir Eita, o que o cara fez ali? É, o cara passou na... Começando a aliviar aqui, já A oficina Vamos embora Oi Segurando aqui, está parando aqui, ó Pode seguir, galera Segura aí, Matheus Segura aí Eu vou separar, porque tem muita gente aqui, velho 50 km já, por hora Merda Não tem mais de 15, velho É, vou tentar o... Berna, já começando, tá? O que você está aí? Você está caindo? Não Espera aí Cidade ainda está... Perto da entrada aqui, velho O que? O que? Não, pô Aqui na cidade mesmo, pô Eles estão saindo e estão indo à contramão deles Eu tenho que fechar aqui a contramão, senão eles vão pra lá O que que meu mapa está marcando pra lá? Eu tenho um mapa de uma pele aqui O mapa está doido, está marcando pra trás também É direto? É direto É direto Que merda Meu mapa está marcando pra trás Ahhhh Eu preciso colocar outra coisa É que tem que marcar a rota Você tem que ir pontilhando Eu tenho que dar dois pontos Não sei o que é Alguém que vive o destino É de Zurich pra Milano Tá perguntando aí Valeu Pela Serra Passando pela Serra É, passando pela Serra Então vamos ver as empresas que estão aqui Eu vou puxar GLN ao ST Steve Olha o Soneca de Portugal Soneca não vai dormir, hein? Não E eu que esqueci Eu tô de... Frankstein Eu tô de cavalinha 150 por hora Esqueci que... Hugo Qualquer coisinha agora Aham E a Luísa? A foto Tá certo Tá certo E a Luísa? 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 Eu acho que a Luísa caiu Será que ele caiu? Na hora da... Na... Na esquina lá Da Serra Eu vou... Eu vou seguir Se ele não tiver O Frankstein Viu? Ah tá, beleza, beleza Não, beleza Você já tá aí Não deu ou não? Então... Ô... Ponto BR Ponto BR Rapidinho Pra quem não tá ainda no comboio A gente já saiu da triete Estamos chegando perto da rodovia número 1 aqui em cima Positivo Ô... Ponto BR Pega ainda a fila na triete Então... Olha a galera O ponto BR já passou aqui Esqueciando aqui Já vão... Já já acompanhá-los O ponto BR passou aqui Ô... Tem uma fila Gente... Falando pra vocês Eu tô acompanhando... Pessoal... Ó... Eu tô acompanhando a fila aqui, ó... No mapa Tem uma fila de gente lá na cidade Mas uma fila mesmo Tem... É os povos que nunca saia Eles não querem separar Que essas empresas Entendeu? Então... Por isso que a gente faz a... Tem uma fila da saída na cidade Agora Nossa... Nossa... Ô... Ô... Ô Steve Olha o Joe Oi Oi Encosta e deixa... Deixa dois passar aí Pra dar os 15 É, mas eu tinha que fazer no lado direito ainda Esse é... É sentido da serra É sentido da serra Aí gente Doze... 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 Não, não... É o Steve Não, sim... Mas eu tô falando... Você falou pra ele encostar No brato? É pra deixar o... Não encostar não Estou aqui na frente Tá Está simples aqui, ó Tranquilo Ô... Teve um BOzinho aqui, ó... Na saída aqui ó... Foi Foi Era pra ele entrar ali no Hugo ali, ó Não, mas eles estão teletransportando aqui também Eu tô segurando aqui os caras aqui atrás Quantas pessoas tem aí na cidade? Ó... Aqui comigo tem 26, só que tão pedindo pra separar lá um dos meninos que foi lá Assim que passar 15 aqui... De mim... Gente, por favor Alguém pode filmar Aqui na entrada da garagem O Jojo244 Ele não tá no comboio e tá bagunçando tudo, por favor Eu tava bagunçando antes já Desde a hora que a gente chegava ele tava zoando aí Cristina, se não tiver ninguém que vai no comboio aí... Na empresa... Saindo ainda... Pode vir embora Steve, deixa eu passar... É, igual falei Ó Steve, entra aí Steve, deixa eu passar um pouquinho... Aí garoto, já deu, já deu, já deu Beleza E aí, Joe, eu tô no teu vácuo aqui, velho Olha... Tô seguindo porque aqui já saiu todo mundo, ok, Roger? Beleza Beleza Espera um pouco, não sai ainda não, viu, Franks Pronto Não, só tem... Demorou Não sai não porque a gente vai passar no final É, deixa eu ver aqui Olha aí, mano, a câmera zero Que aí a gente já chama já, ó Conta aí É, tinha que ficar um... Pra segurar os de trás ali, né? Dois Quatro Tem o Joe Aí tem o Gils Três Oito Atrás do cara, se ela seria bom Cristina... Ela tá empurrando por aqui, mano Espera aí que eu vou seguir pra mim... Pra mim pegar um lugar lá pra filmar, que eu quero ver Onde do outro lá? Vou deixar dez passar Passar no teu posto Um pouco Deixar dez passar aí, ó Nas suas frentes Pessoal passando ali, que louco O... O Dero entre... Entre os dois, nenê Pô, Max Fala com eles lá pra deixar dez entre os dois Caralho, cara foi julgado, mano A gente bateu aqui O Dero pra encostar e deixar dez passar Ficar dez entre eles, entendeu? Beleza Tá bonita ali, hein? Tá Essas curvas aqui da porta Essas curvas aqui da porta Deixa dez passar e depois pra trás dos dez Oi Esse cara aí Você tá brincando de mim, pô Você tá ficando muito grande Você tá ficando muito grande Não, eu tô pertinho aqui, cara O Gabriel, você não vai conseguir bugar lá na paleta não Falar pra quem Já falei Isso aqui tá... Aí, olha esse, Gabriel E falaram com outros também Então faz assim, gente Se o cara não tá escutando Ignora Desvia por ele Passa pela beirada E esquece Qualquer coisa é só avisar pra gente aqui, ó Mas vamos seguir no comboio aí Não precisa ficar esperando ninguém Ei Ei Tô chegando no túnel aqui em cima, ó Acabei de entrar no túnel Tô com vinte e seis no meu tábio Queria tu dar uma olhada lá pra cima agora Eu tô com trinta e dois Tem um gringo aqui atrapalhando o comboio? Sim Vem aqui, é Dois dois oito O nome dele, Dero? Zero Dezoito Bim Acabei de passar pra um pontocom aqui Ô Pontocom, o Alexandre tá furando todo mundo aí, ó D-190 Tem que manter muito distância desse gomes Ô Roger Oi Ah, é isso É... Pessoal, só um minuto, por favor É... O Aloysio tinha caído Quem é que ficou por último lá junto comigo lá, fechando os quinze aqui? Me esqueci O Steve É, o Steve, é O Steve, é O Steve tá me ouvindo? Tô Tá de boa aí? Tô, tô de boa por enquanto Beleza Só pra saber só E logo após o Steve... 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 Vem! Marcos Oi Oi Ah, seu localito vai cabotar todo mundo aqui, velho É Meu Deus Tô subindo a quarenta aqui Dravar lá atrás o japa pode pode entrar na fila e oi 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 a pressiona tem muita gente atrás não né na esse aqui especial e o cartão Seu apocalipse tá zoando aqui, pô, vê se tá fofo. Ô, Cristina, eu vou seguir aqui e cê fica no meu lugar aqui, só pra marcar a virada. Ah, como é seu apocalipse? Oh, meu Deus do céu... Digita aí o tag gameplay que tá falando, né? É. Então, digita aí, meu, mas fala pro... Não, 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 pô, mas ele tá fechando todo mundo, entendeu? Todo mundo já mandou ele entrar no lugar, mas ele fica fechando todo mundo. Mas ele tá no meio do convoy ou no final? Ah, ele tá aqui onde tá eu e o Paulista da Fox, da TL, aí ele tá, tipo, fecha pro Paulista, depois ele volta. E o Paulista tá com lag. Cara, aí é osso. Vou dar uma olhada aqui. Nossa, olha que dança. Olha, eu tô na penúltima virada aqui em cima, eu tô vendo o pessoal tudo lá embaixo, lá. É mesmo. Que louco. Que maneiro. Olha lá, que louco. Lá embaixo, ó, lá embaixo, lá. Da hora, mano. Caraca, mano, pior. Ó, vocês que estão aqui comigo, olha pro lado esquerdo aí, ó. Ó, o Gabriel tá fazendo ultrapassagem aí, ó, cuidado, ó. O Gabriel tá fazendo ultrapassagem aí, ó, na serra. Por que isso daí? Esse Gomes tá no pé? Ô, Juninho, você tinha caído? Não, tá não. Sim. Só do TS, só. Tá só do TS. Você tá com muito lag, velho, creia lag, velho. User joined your channel. É, mano, 22 toneladas, fez chorar aqui, velho. É, tá pesado. É, tá pesado. Ô, ô. Caraca, mano, os caras lá embaixo, que louco. Nossa, nossa. Três filas, praticamente, de morro, dá pra ver os caras daqui, ó. Sim. Ó, os caras lá do... Tá falando que tá louco, vê os caras lá de cima, lá embaixo. É, deixa o cara entrar aí na fila aí, ó. Passa, passa, segundo post. Passa, 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 passa. Que louco, mano. Que louco, mano. Que baluzelos, pedra aí na escala, na escala, na escala, na escala, na escala. Ó, o cara viu que o outro freou, saiu pra frear, não deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Gente, alguém tá com retorno aí, ó. É, é verdade. É o Bruno. Cara, os caras tá parando pra fazer o quê? Eu vou passar por cima deles? Não, eu tô explicando, porque alguém saiu fora pra não bater e o outro não deixou. Olha lá, ó os caras lá embaixo, ó os caras lá embaixo. Ó os caras fazendo osciladugas ali na ferra, mano. Tem que é Nescau aí, ó, assim. Esse aqui morreu, esse aqui morreu. Nescau, gente, esse aqui pode ir pra gente, deixa pra trás. Nescau, tu não é, aí entra, aí entra. Eu, ponto com, eu, ponto com. O ponto com tá ouvindo? O ponto com tá ouvindo? Alguém tá com o centro lá, alguém tá com o centro lá. Tem, tem um visual que tá parando no início da série aqui. Tem, tem um visual que tá parando no início da série aqui. Somos 9, somos 9. Aí, tá andando já. Aí, tá andando já. Ô, ponto bem. Ô, ponto bem. Ô, ponto com caiu? Ô, ponto com caiu? Não sei. Não sei. Ô, pessoal, tem um microfone dando retorno aí. Nossa. É o do Bruno aí, ó. QRA Bruno. Por favor, aí, o microfone tá dando retorno aqui, ó. Não sabe se esse Gabriel tá no comboio. Obrigado, viu, Fico, por você ter saído. Ajudou muito. Alguém sabe se esse Gabriel tá no comboio? O Gabriel, acho que tá aqui, ó. O Gabriel fez um que tá bugado lá, né? Ele tá assim, ele tá com o comboio assim. Ah, beleza. Ponto com o... Bicho, os dois se bateram. Próximo comboio do ano que vem, a gente fazer aquele esquema lá, hein? Gente, você tava falando. Sim, sim. Tô até criando já o cadastro. Tô criando o cadastro. E quem for participar tem que se candidatar lá pra gente saber quem vai participar. É isso aí. Oi. Esses caras que tá aqui na recepção... Os caras que estão na recepção o quê? Caralho de retorno. O caralho de retorno. O caralho de retorno. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí, pessoal. Pera um pouquinho. O que é que falou da recepção aí? Os caras que estão na recepção aqui, eles não querem participar do comboio não, vai ter. Acho que tá o carro dentro da pista. Não sei. Eles conseguem entrar aqui. Não, eles não conseguem entrar. Tem uns que nem registrar os dois. Mas entra, sem registro. Tá lá, mas eu acho. Ah, tá. Bacané. É igual... Não, eu parei pra tirar o cara aqui na... Caiu mais um cara aqui. O Gabriel caiu. Você tá atrás de mim. Ah, ele... Ele me deixou passar. Ah, tá. Ô, Roger. Vê se o meu caminhão tá no meio do caminho lá ou não. Oi? Vê se o meu caminhão tá no meio do caminho. Eu tenho que te achar. Onde você tá? Eu tô ali em cima. Não tá não? O Alex, o Alex bateu aqui, velho. Nossa, mano. É, fui eu, Alex. Cuidado aí, biquês. Não tem o certo aí. Ô, Alex, seu microfone tá dando retorno. Cristina, cuidado aí, Cristina. Tem o caminhão parado aí. Ah, rapaz. Me deu um soro, velho. Ô, Lucas. Você tá muito lá. O Alex tá aqui no Tete. O que o caminhão tá travo? Alex, seu microfone tá dando retorno, mano. Tem como arrumar aí, não, por favor? Não, cara, eu já tá. Eu consigo chegar lá. Se a gente tiver atrás com o Pai Juninho aqui da Tete, se eu tiver dando um skick, travando alguma coisa, você pode passar na frente. Não tem problema não. Beleza. Beleza. Vamos lá no link. Pessoal, não é isso mesmo? Aí, Lucas, dá uma liga ali, ó. Oi? Na esquerda, o pessoal na põe. Aí, pra frente, o filho é da põe, cara. Ah, tá. É por meio que ele consegue estar ouvindo o pessoal que tá no comboio. É que eu tô ouvindo. E tamo lá dentro, do lado do meu, em casa, ele ter feito a adição. Aquele Gabriel tentou passar por mim, de novo no caminhão, pra ele parar. Ah, você é, que tá dormindo. Tem que dar uma saída. A gente tá na... O pessoal que veio comigo tá aqui, ó. Vai dar muito lag aqui, não vai dar, não? Ô, Marques, deixa eu passar aqui, Marques. Ah, fechou o pedágio, hein? É melhor... Já tem um bugado aqui, ó. Obrigado. Pra você sair, melhor ir um pouco pra frente, senão vai dar lag aqui. Muita gente junto. Vai bugar dentro do pedágio. Beleza. Vambora, Steve. Pode vir aqui do meu lado aqui, Steve, ó. O Gilson tá no T.S. O Gilson tá lá nasceu atrás de mim, ó. Não está aqui comigo. Para um pouco pra frente. Ô, Gilson, puxa aí, senão a cancela vai fechar lá, ó. E aí, Gabriel? Gabriel não, ô, rapaz. Gilson. Maramba. Gilson. Vem pra cá, Gilson. Vem pra cá, Gilson. Ninguém respeita aqui. Vem o pessoal aí um pouco aí. Não, respeita não. Não tô respeitando. Não tô respeitando esse. Deixa ele sair. O que foi, ponto PR? Parou aí? O que foi? Tá, tão fechando aqui a passagem. Fecha aí, ponto PR. É a direita. 30 tá aí? É pra direita. Cara, eu tô a 7 FPS. Não. Eu acho que eles vão me ver ali, pô. Tô a 14, velho. Eu tô a 10. Agora eu ganhei de você, bro. Agora eu tô a de 2. Bati de novo. Olha. Tô a 30. Ah, é melhor que eu ainda. Fiz aquilo lá, ô, Pró. Ô, Novato. Ah, desinstalou o driver? Desinalei o driver. Você tá a quanto? Agora eu tô a 27 FPS. É, eu também. 27 agora. Que driver que tá bugado? Dentro da cidade, eu tava com 32. O cara pela esquerda aí, ó. Cuidado aí, hein. Ó, vocês tão vindo aí em cima aí, avisa no chat que é a direita, tá? Pessoal não passar direita. Parcela é foda, viu, mano? Isso. Vai entrar na cidade. E se Marcelo, ele tá no início do comboio ou tá atrás? Ele tá aqui na bota. Ó, ele tava lá atrás. Qual a direita, Freckstein? Oi? Olha isso, Marcelo aqui, velho. É a segunda entrada lá. Ele passou por mim, embalado aí, velho. É a próxima entrada pra cidade. Tá, zero, vocês dois, ó. Vai lá na frente, fica lá na segunda entrada. E aí, pessoal, eu vou saber que é pra entrar lá. Acho que deve ter alguém lá. Não, eu vou pra que sai. Oi? Eu vi, meu. Esse Marcelo aí, meu. Pode colocar aí que esse cara é moleque. Ele viu cortando desde o começo do comboio lá atrás lá, ó. E aí, entra pra faculdade. Esse Matheus aí, ó. Tá vendo esse Matheus aí, ó? Esse Matheus aí... Deixa eu ver o entender dele. Esse Matheus. Esse aí, ó, que acabou de passar aí, ó. Esse Matheus, que acabou de passar aí, ó. Passou por mim, embalado aí, ó. Quase que me joga pro aposta mesmo. E aí, vai pra cima da calçada pra ninguém passar aqui, ó. Por favor, né? Eu ia chegar ali, mano? Parece que eu deixo de direitar o caminhão aqui. Já. Ele, olha ali, ele. Ele fechou toda a entrada ali. Meu Deus do céu, mano. Tem que me fez ano com esse cara aqui já, tch. Olha isso. Olha o que já tá acontecendo. O que já tá acontecendo? O Gilson! E aí? E aí, reporta esse cara aí, ó. 3, 5, 3, 3. Vamos ver o que dá foto aqui, ó. Beleza. E aí, que malhado! Albino. É, é, é. Ó, Albino lá. Tá até na foto. Seu Cres. Pode entrar aí. Pode ir com a vantagem, por quê? O Gereto passava, já passava tudo o que ele fez. Gustavo, Luiz, Luiz. Você não sentiu muito dinheiro. Mas pra bagunçar só, né? A cidade tá bagunçando ali. É, no começo do comentário, a história. O cara tem empresa, o dono da empresa, o proprietário, o gerente, o gestador. Se tem alguma coisa do gênero, tem que tomar atento. Ih, o que esse Marcelo tá fazendo? Você quer falar o fim do comboio já? O que a gente vai fazer? Tanto no cavalinho, como na carga. Será? E arrebentaram ali embaixo, ali também. Dois cavalos. Dois cavalos. Oi. A próxima vez, você vem atrás de mim. A gente pode fazer um comboio com as empresas. E uma, cada dois meses, sei lá, faz um liberado, né? Pra fazer a bagunça. Gente, aconteceu com o cara aqui, mano? O cara caiu aqui embaixo? Tá, né, é um cara assim da calçada, né? Na Serra de Baixo, tem que ver se é curado. Ô, tem uns caras da Expresso, não sei o que, que estão passando um monte de gente aqui, velho. Mano, vamos falar pra todo mundo, por causa aí, se o Marcelo ali... Já, por causa já, mas não vai não. Tiraram o limite de velocidade daqui, aí fica ruim agora pra atirar. A gente vai se acertar. A gente vai se acertar. A gente vai se acertar agora pra atentar. Verdulinho. Vem cá, trantinho. Cuidado aí, ó. Vai, Daniel. A gente vai se acertar. Cusina, Daniel. Ae. Muito em breve também, gente. Próxima atualização. Vai cair muito pirradinho. Essa criancinha vai sair. Ae, agora mandou bem. Como assim? Por quê? Geralmente a criançada... Vai ficar mais... A criançada aí... ...tá, 25 bits. Ah... Tudo com... É... Ah, tá. Aí, isso aí vale uma buzinada, hein? Uma bela buzinada, isso aí. Aí, o que acontece? É... É... Aí tem uns caras fugitando aí, que dizem que vai pegar, vai fazer... Mas é... É isso mesmo, é por causa do... Do OTS. Do OTS? Que p***. Que p***. Que p***. Que p***. E há um projeto também, da... 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 Da SCS. Pra transformar o E-book... Totalmente online. Tá? Ó o Coringa. Tem o E-bookbot. Vou chamar o Batman, você vai ver só. Estão falando que a próxima... Nós escolheria ter um re-bop, né? Vai pegar o próprio re-bop na conta do... Tudo tipo... Eles tão querendo colocar uma dinâmica dessa forma. Mas... Eu acredito que isso aí vai demorar um pouquinho mais. Porque tá previsto... O ATS... O ATS... Tá previsto aí 50 DLCs, pra ser lançados futuramente. O ATS, hoje, eles tão querendo lançar mais uns 43 DLCs também. Tem coisa ali, de rodas. E... Aham. É... Uma montagem dentro da própria cabine. Personalizar a cabine de uma forma diferenciada. Lá vem ela. Mas... Lá vem ela. Quem? Diversariante, ó lá. Passou. Parou aqui, pertinho. E aí... E aí... E aí... Quem tá me passa? Quem tá me passa? Rapaz... Eu tô igual uma fantasma. Quem tá me passa aí, ó. Puxa pro cantinho aqui, ó. Diver de caminhão, DR Gameplay. Vocês tudo aí, que eles não passam aqui não, ó. Fala pros caras aí, eles vão colocar os caminhões tudo de lado, ó. Pirog, vem aqui, ó. Pra cá, ó. Fecha aqui rápido. Lá do direito, é. Fecha aí. Fica na minha traseira, hein. Encosta aí, fica de lado. Manda ele virar pro outro lado, a frente. E a traseira encostar aí, ó. Esse cara não vai passar aqui, mano. Esse cara é quietinho. Onde eles tão aí? Não, fica parado, Pirog. O cara parou ali, ó. Pode deixar eles entra aí, ó. Ponto, senão não vai entrar, não. Quem entrar? O Marcelo que tinha aí, eu travou. Oi, mãe. Eu já saí do caminho. Ok, pessoal. Valeu aí pelo convênio. Bom, feliz ano novo pra todo mundo aí. Vou deixar aí pro meu canal, tá bom? Beleza, Gil. Falou, valeu, Gil. Beleza, Gil. Valeu. Tchau, tchau, Gil. Falou, Cristina, tchau. Parabéns. Obrigada. User left your channel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu vou mandar uma foto nossa aí, ó. 10 reais a fotografia. Meu caminhão tá andando, caramba. Mano, eu só uso o batedo e estacionar aqui do meu lado na calçada. Ô... deram? Tá onde? É isso aí galera, mais um final de mais um combo aí. Até a próxima.